O Trail Running quer voltar aos trilhos. Logo que sejam permitidas as competições, é pelas organizações de âmbito local que a atividade vai recomeçar. Espera-se que já em julho-agosto, assim venham as esperadas autorizações do Governo. Todavia é certo que a grande festa da corrida pelos obstáculos da natureza, onde o ar puro sempre impera, terá muitas limitações nos primeiros eventos pós-vírus. Nesta edição estamos à conversa com José Carlos Santos, diretor-geral da Associação Internacional de Trail, selecionador nacional e organizador do Sintra Trail Extreme. 5 de julho seria a data em que mil atletas iriam partir e chegar do Largo de São Pedro em Sintra, na prova que corre pela Mística da Serra. Bem, nós chegámos a abrir inscrições, felizmente, porque senão teríamos esse problema acrescido, mas esperávamos aqui certamente mil ou mais de mil atletas aqui na edição deste ano. Infelizmente não vamos poder concretizá-la, mas temos a certeza que a próxima edição, próximo ano, dia 4 de julho, contamos com todos e vai ser certamente uma edição épica. Que moça é que efetivamente esta pausa causa ao organizador da competição? Bem, depende, digamos, da fase em que a organização do evento se encontrava. Nós estávamos ainda na fase das autorizações e, portanto, nós chegámos a abrir inscrições, mas muitas organizações abriram inscrições, encorreram em custos fixos, mobilizaram staff, mobilizaram recursos e, portanto, teve um impacto tremendo. Há muitas organizações que vão sofrer com esta época em que estamos agora e penso mesmo que algumas grandes organizações poderão mesmo ter que desaparecer. Justamente as maiores organizações neste momento têm um problema tremendo, justamente por causa da dimensão dos eventos que promovem? Por causa da dimensão e, sobretudo, se estivermos a falar de organizações com carácter internacional, em que vivem muito de pessoas que se deslocam do exterior para o seu país, essas então muito mais, não é? Daí que, mesmo que haja a possibilidade de se realizarem, do ponto de vista da dissequibilidade, não faz qualquer sentido a sua organização e, portanto, essas sofrerão muito mais ainda. E, portanto, será pelas mais pequenas que, eventualmente, vai começar a haver uma retoma? Eu penso que a retoma será feita pelas organizações a nível local, a nível regional e não pelas organizações de grande carácter internacional. Essas vão ser as que vão reiniciar mais tarde. E que trailer é esse que poderemos ter agora nos próximos tempos? Ainda não há legislação que permita a competição, na altura em que estamos a gravar, mas imaginamos ela vai voltar. Que trailer é esse que poderá estar aí no horizonte próximo? Bem, aqui temos que pensar em dois níveis, não é? O primeiro que tem a ver com a capacidade de organizar em termos legislativos. As medidas são revistas de 15 em 15 dias e, portanto, mais cedo ou mais tarde vai começar a ser prometida a realização deste tipo de ideias. Depois, a outra questão que se coloca é a capacidade das organizações de se adaptarem àquilo que são os protocolos neste momento internacionais pós-Covid e há a sua execuibilidade. E depois há também a vontade das próprias organizações a realizarem o seu evento. Portanto, podemos pensar a esses três níveis. Partindo do pressuposto de que haveria já autorização para a realização deste tipo de eventos, isto implica uma série de alterações que têm um impacto grande na capacidade do organizador a implementar estas medidas. Falamos, por exemplo, de, e começando logo pela recolha de orçais, na adaptação de todo o espaço de recolha de orçais para assegurar o distanciamento social, a preparação antecipada dos sacos e o seu isolamento e desinfecção. Passa também pela realização de caixas de saída e caixas de chamada, em termos logísticos é complexo uma prova deste género. Passa pela readaptação do próprio percurso e muitas vezes pela necessidade de ou eliminar ou readaptar os postos de abastecimento. E a nível de postos de abastecimento estamos a falar, por exemplo, e estou-me a referir agora aos protocolos que existem neste momento, eliminação de alimentos sólidos, o reforço da autossuficiência, a característica da autossuficiência que o Trello também tem, a possibilidade de haver apenas líquidos, não haver contacto físico entre o staff e o participante, eliminação de ajuda externa, e portanto estamos a falar aqui de uma série de implicações que depois se tendem também à linha de meteoro à chegada, eventualmente a possibilidade de ter que se eliminar as cerimónias de encerramento e de atribuição de prémios, as feiras de desporto que muitas vezes parecem associadas a este tipo de eventos, a eliminação de tudo o que seja animação de linha de meta, e portanto estamos a descartarizar o evento no fundo, não é? Portanto, mesmo que haja essa autorização do ponto de vista legal, há depois a capacidade das organizações de se adaptarem e a vontade de o fazerem, porque depois também parte muito mais do que isto, da questão legal fala da questão da adaptação, do nível de confiança que os próprios participantes possam ter ou não em vir participar neste tipo de eventos. Justamente esse, esse é o outro aspecto, perde-se a festa, perde-se a característica fundamental do trail, que é também o convívio, para além da competição, e eventualmente poderá haver quem não queira vir assim? Sim, essa é a questão, a questão do nível de confiança que as pessoas têm neste momento para participar num evento deste género. O que é que eu estou em querer e espero, sinceramente, que durante o próximo mês ou coisa que o valha possamos ter mudanças a nível da legislação. Estou confiante que até ao final do verão algumas provas de trail poderão acontecer. E depois é uma questão também de ver como é que as primeiras organizações vão ocorrer. Se correrem relativamente bem o nível de confiança das pessoas começar a aumentar, eu penso que até ao final do ano vamos ter organizações de trail a acontecer em Portugal. Os organizadores têm naturalmente um contacto próximo com o peletão, com os trailers, no fundo estamos aqui perante uma família. O que é que tem sido o pulsar do peletão? Qual é que é o feedback que os atletas vão dando? Bem, instintivamente eu diria que as pessoas querem voltar. As pessoas estão com vontade de voltar a ter objetivos. O treino ressentiu-se muito, eu falo com muitos amigos meus, eu próprio também sou atleta, que ao longo deste período têm sentido essa falta de motivação, de voltar a treinar, porque não há um objetivo no horizonte. Aqueles que haviam vão sendo progressivamente cancelados. Eu penso que as pessoas estão com vontade de voltar. Agora, volto a dizer, na minha opinião pessoal e aqui no que se refere ao Sintas Real Extreme, uma das razões que nos levou a cancelar o evento foi exatamente a impossibilidade de proporcionarmos às pessoas essa experiência que é a festa do treino. E, portanto, para além da questão de segurança foi mais também a vontade de manter o nível de qualidade que tínhamos habituado às pessoas e nessa impossibilidade a opção foi não realizar. Mas a vontade das pessoas é voltar. Eu penso que mais cedo, mais tarde, vamos voltar. No plano internacional temos ainda mais dificuldades, porque não estando a aviação em pleno, como não está neste momento, todas as organizações que precisam que as pessoas desloquem de um país para o outro e é por via disso que elas também são tão emblemáticas em todo o mundo. Essas sim estão num risco muito assinalável. Sim, é exatamente aquilo que dizíamos há pouco. É evidente que a legislação varia de país para país. Há países que já permitem eventos com algum número significativo de participantes, mas as grandes organizações internacionais, e tivemos agora recentemente a anulação do Ultra Trail do Monte Branco, é um exemplo disso, são organizações que vivem, para além de concentrarem um elevado número de atletas, estamos a falar de mais de 10 mil pessoas em Chamonix, habitualmente todos os anos, vivem muito daquilo que são, daquilo que é o target estrangeiro, e portanto, essas organizações fatalmente vê-se impossibilitadas de organizar os seus eventos. E a festa do Trail, vai ter que voltar? Havendo ou não a vacina, já se fala que a vacina poderá ter dificuldades até em existir, mas o Trail vai ter que voltar e as pessoas vão ter que se adaptar e a saber viver com esta situação e a ultrapassar isso? Não, claro que sim, eu estou confiante que o Trail vai voltar, acredito que vai voltar antes do final do verão, com algumas poucas organizações, acredito que até ao final do ano o Trail vai voltar, com algumas adaptações, e depois volto a dizer, depende muito do nível de confiança das pessoas. Eu penso que gradualmente as pessoas vão, e este período de desconfinamento penso que vai mostrar isso, as pessoas vão ganhando confiança e a vida vai voltar a ser o que era e o Trail, a festa do Trail vai voltar a ser o que era, com certeza. Mas tantas regras que entretanto estão a ser criadas, porventura, não ajudam a esse clima de confiança? Não, não ajudam, acho que estamos aqui a falar de excesso de regras, as chamadas regras e regrinhas, que depois são impossíveis de cumprir e impossíveis de fiscalizar, portanto, agora não há dúvida que em função do tempo em que vivemos e daquilo que é esta realidade hoje em dia, as provas de Trail ter-se-ão que adaptar, como vão ter que fazer certamente, aquelas que ocorrerem este ano, vão ter que se adaptar com algumas medidas das quais já falámos, que depois gradualmente pensamos que poderão ser a vir levantadas e, digamos, proporcionar novamente a possibilidade das pessoas de virem usufruir aqui de uma grande festa, que é isso que todos queremos. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma